Eu dançarei, venha a bala comigo e eu dançarei Eu dançarei, venha a bala comigo e eu dançarei Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Isso é enquanto o numerador, não confundem! Basta e como façam! Isso é as promissoras, amarram os sucessos, gravando tudo! Boa papá! Boa mulher! Basta! 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 Eu dançarei, venha a bala comigo e eu dançarei Abra a sua porta, deixa o meu sangue entrar E abra a sua porta, deixa o meu sangue entrar Abra a sua porta, deixa o meu sangue entrar Eu dançarei, venha a bala comigo e eu dançarei Abra a sua porta, deixa o meu sangue entrar E abra a sua porta, deixa o meu sangue entrar Eu dançar E abra a sua porta, deixa o seu sangue entrar Eu danço, ô radas, rapaz Obrigada, obrigada, gente! Laeda as suas portas, deixa o seu sangue entrar Um, dois, 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 dois. Agora, Adriano, um! Um, só Jardimzinho! Segundo, só Jardimzinho! É daqui a pouquinho, bebês! E eles tão fazendo a saideira, hein? Saideira me canta o veradão Obrigada, gente! É o diretor do Sácea do Ovo Bora, gente! O gado já cantou E a morena gostou O gado já cantou E a morena gostou De saudade, de saudade Do meu l提 O gado já cantou E a morena gostou De saudade, de saudade Do meu l提 Salgado, de saudade Do meu l提 Eita que é ao vivo, hein? O nome dele é João Macim! João Macim! Isso aí as produções! A parte do sucesso! Graças a todos! A parte do sucesso! Vamos lá, João!